Senhor, nos deu a graça da vida, e agora nós pedimos que olhar do Senhor, esteja sobre a nossa história de vida. Quantos anos você tem? São esses anos que o Senhor esteve ao seu lado com você, te protegendo, te defendendo, te conservando a vida. E são nesses anos, Senhor, que nós pedimos, passe pela nossa história agora, porque estamos contemplando o seu divino coração, a sua presença. E cura-nos, Jesus, das nossas marcas. Cura-nos desse sentimento de rejeição que muitas vezes nos habita. Liberta-nos, Senhor, das prisões interiores, das trevas, da escuridão, do medo. Daquele sentimento de inimizade, de rancor, que trazemos de família ainda, dos nossos antepassados. Deixa-nos livres agora, Jesus, em tudo o que pesa o nosso interior, o nosso coração. Essa tristeza que habita lá no fundo. Esses constrangimentos que trazemos, vergonhas, remorsos, coisas que corroem a nossa felicidade, a nossa alegria. Ataques do inimigo na nossa história, os dados inflamados do demônio sobre a nossa vida. Com os perigos que passamos, com acidentes, com enfermidades e tantas situações de perseguição, interna e externa. Nós estamos aqui, Jesus, com a nossa vida nas suas mãos. Diga com fé isso para Jesus. Jesus, eu estou aqui com a minha vida. Jesus, eu estou aqui com a minha vida. Nas suas mãos. Nas suas mãos. Eu estou aqui, faça-se em mim o que tu queres. Eu estou aqui, faça-se em mim o que tu queres. Porque eu quero um coração voltado para ti. Porque eu quero um coração voltado para ti. Desapegado desta vida. Desapegado desta vida. E cheio da sua graça. E cheio da sua graça. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Vai falando para Jesus palavras que saem do seu coração de adoração. E Ele está no meio de nós. E é Ele mesmo que nos toca. Nos toca na nossa cabeça. Na nossa mente. Na nossa inteligência. Na nossa vontade. Reina, Senhor, a vossa santa vontade sobre a nossa. Ele é seu, Senhor, o meu coração, Senhor. Dá-nos um coração dócil, Senhor. Humilde. Arranca de nós o orgulho, a autossuficiência. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eu te convido mesmo, vai olhando para Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do Senhor. Vai olhando para Ele e vai dizendo o mesmo. Pela graça do sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo. Sejamos libertos dos nossos males. Das nossas incoerências cristãs. Do pecado que habita em nós, das nossas imperfeições e maldades. Que habite apenas a graça de Deus. O anseio e o desejo da santidade de vida. Queremos, Senhor Jesus. Precisamos de Jesus. Sangue de Jesus sobre nós e todos, contra todos os perigos. Deus, você que está no hospital, você que está orando em casa, você que está fazendo companhia para um doente, você é ancião, que seus dias já se passaram e você tem muito medo do que vai acontecer com você. Ou até você nem tem medo. Você está nesta apatia. Deus, Jesus, está com você agora. Não tenha medo de chorar. Não tenha receio. Você que está grávida, põe a mão no seu ventre. Não tenha medo. Porque o Senhor é o Deus da vida. Ele é o Senhor da esperança. Deus, Deus, Ele quis conservar agora em seu coração esta confiança de que esta criança que você está gerando já é um filho de Deus. Amém, Jesus. E toda a ideia de aborto que você tinha, toda a ideia de remédios abortivos que colocaram na sua cabeça, você está agora assumindo esta libertação na sua mente em primeiro lugar. Os seus afetos. E dando um sim à vida que está dentro de você. Esta que é isso. Bendito seja o Senhor. Você nem esperava esse momento porque você está acompanhando. A rádio está ligado. Você ouviu esta mensagem. Pode louvar a Deus. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eleve seus braços olhando para Jesus. Vai dizendo para eles, Senhor, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo diante da Tua presença. Eu me rendo diante da Tua presença. Diante do Teu amor. Diante do Teu amor. Diante da Tua grandeza. Diante da Tua grandeza. E abra o meu coração, Senhor, para todas as graças que o Senhor tem, para mim, para mim, para minha casa, Senhor, para esta missão, para esta diocese. Nós pedimos, faz chover, Senhor, faz chover, Senhor, faz chover, Senhor, chuva de graça, chuva de bênçãos do céu. Vai chover, vai chover, vai chover, chuva de bênçãos do céu. Vai chover, vai chover, vai chover, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu. Manifesta o Teu poder. Diga para Jesus, eu me rendo com toda fé. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Jesus. Releve os seus braços. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Jesus. Diante da Tua presença, eu me rendo a Ti, Jesus. Cante pra Ele. Eu me rendo a Ti, Jesus. Vai chover, vai chover. Chuva de bênçãos do céu. Cante. Vai chover, vai chover. Chuva de bênçãos do céu. Chuva de bênçãos do céu. Vai chover, vai chover. Vai chover. Chuva de bênçãos do céu. Manifesta o Teu poder. Contemplando Jesus, nós vamos aprendendo a ficar na Sua presença. O único mestre da oração é Jesus. Ele está diante do Pai por nós. orando, orando, orando no Pai por nós. E com Jesus está a Virgem Maria. que aprendeu, pela graça e pela força do Espírito Santo, que para Deus nada é impossível. Então, onde está Jesus, está a Virgem Maria. Amém. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, os anjos da nossa guarda, os santos estão aqui. e todos adoram o Senhor. Nós adoramos o Senhor por essas terras do Mato Grosso. Nós adoramos o Senhor por essa região tão linda do nosso Brasil. privilegiada de belezas naturais. Mas com um povo tão aberto a Deus. Fé simples, mas fé genuína, pura. e nós queremos, Senhor, estar assim contigo no Pai. E ainda suplicando que o Senhor vá passando pela nossa vida. Como o Senhor esteve conosco no seio da nossa mãe. Foi o Senhor que nos deu o nome. Meu nome é Luzia. Você pode também falar o seu nome. O Senhor te chama pelo nome. Ele diz isto. Eu te chamo pelo nome. És meu. És minha. Eu te chamo pelo nome Luzia. Meu nome é Luzia. Por efeito de uma intercessão da minha mãe. Porque uma irmãzinha estava doente. Nós morávamos na roça. Eu conto isso muitas vezes. para dizer que o nosso nome não é por acaso. O seu nome não é por acaso. Você recebeu o nome que seus pais deram. Mas, no seu batismo. Mas, no seu batismo, o seu nome foi gravado no livro da vida. E a minha irmãzinha doente. E a minha irmãzinha doente na roça, para ficar cega. Numa oração, uma mãe disse. Uma mãe disse com meu pai. Que pedia ao Senhor a graça do milagre. Que os olhos da minha irmã. Dinha, fossem curados. Porque não tinha meios para levar ao médico. E, como ela estava grávida, ela disse que, por meio de Santa Luzia, pela intercessão de Santa Luzia no céu, que aquela criança que ela trazia no seu ventre, com a cura da minha irmãzinha, ia chamar-se Luzia. Estou eu aqui glorificando a Deus. Pela cura da minha irmã, da fé simples dos meus pais. Mas, era uma fé genuína, pura. A fé genuína dos nossos pais nos levaram a pia batismal. E nos deu o nome. E é esse nome que o Senhor agora chama e diz és meu, és minha. Não temas. Eu te curo, eu te liberto. Porque estás gravado, estás gravada na palma da minha mão. Senhor, a nossa história é a história da salvação. E quantos de nós estamos até sem condições de chorar, porque o nosso coração está por demais, sofrido. E chega uma hora, Senhor, que nem as lágrimas vêm. Mas o nosso coração está chagado. Senhor Jesus. O nosso coração está ensanguentado, está feridento. as feridas estão a flor da pele. Visíveis. Visíveis. Para nós, muitas vezes, para os outros, não. E muitas vezes, para os outros. Como asila no hospital, como tantos doentes das nossas famílias, a dor está visível. Mas, Jesus, Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Diga com fé comigo, Jesus, Jesus, Tu és o mesmo Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. De ontem, de hoje e de sempre. Porque para Deus não existe passado ou futuro. Porque para Deus não existe passado e futuro. Apenas o presente. Apenas o presente. A minha vida inteirinha. A minha vida inteirinha. Está sob o Seu olhar. Está sob o Seu olhar. E tudo até que me condena. E tudo até que me condena. Não me condena mais. Não me condena mais. Porque eu estou em Ti, Jesus. Porque eu estou em Ti, Jesus. E eu digo aquilo que me condena. E eu digo aquilo que me condena os meus remossos. Os meus erros e pecados. Os meus erros e pecados. Que porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele continua salvando e libertando. Ele continua salvando e libertando. Porque Ele é vivo e ressuscitado. Porque Ele é vivo e ressuscitado. E aquele que E aquele que está em Cristo, é nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo, Jesus eu contemplo agora a sua presença, com esta fé, que o Senhor está passando pela minha existência, e da minha família, como médico dos médicos, como salvador e Senhor, como o Messias, o Cristo Senhor, obrigado Jesus, obrigado Senhor, eu bendigo a Deus, porque na medida que você rezava, na medida que a Salete cantava, eu me rendo, a palavra que vinha mesmo era confiança, quantos precisam confiar plenamente, a certeza de como você falava Luzia do teu nome, da confiança que a tua mãe fazia a oração, pedindo a cura da tua irmã, e apresentando, que se a sua irmã fosse curada, colocaria o teu nome de Luzia, quanta confiança, a bendita tua mãe teve no Senhor, quantos de nós perdemos a confiança em Deus, quando Salete cantava, eu me rendo, pessoas cantavam, mas ao cantar, cantava só por cantar, porque não tinha a confiança no que estava cantando, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, celebrando esses 20 anos da canção nova, aqui, em todo Mato Grosso, Vazia Grande, Cuiabá, eu quero pedir mesmo, renda-se mesmo, e proclame esta confiança no Senhor, vai falando, eu confio em ti Senhor, eu confio nas tuas promessas, eu confio na tua graça Senhor, como a própria palavra diz, o que está em Hebreus, no capítulo 10, temos pois irmãos, a ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo, que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade, através da sua humanidade, temos pois um grande sacerdote, temos pois um grande sacerdote, que está à frente da casa de Deus, que está à frente da casa de Deus, aproximemo-nos, portanto, aproximemo-nos, portanto, de coração sincero, de coração sincero, e cheio de fé, e cheio de fé, com o coração purificado, com o coração purificado, e de toda má consciência, e de toda má consciência, e o corpo lavado, e o corpo lavado, com água pura, com água pura, reza mesmo o povo de Deus, continuemos, continuemos, a afirmar a nossa esperança, afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa, pois aquele que fez a promessa, é fiel, é fiel, aquele que fez a promessa, aquele que fez a promessa, é fiel, e sejamos atentos, e sejamos atentos, uns aos outros, para nos incentivar, para nos incentivar, ao amor fraterno, ao amor fraterno, e as boas obras, e as boas obras, não abandonemos, não abandonemos, as nossas assembleias, as nossas assembleias, como alguns costumam fazer, como alguns costumam fazer, antes, antes, procuremos, procuremos, animarmos-nos, animarmos-nos, mutuamente, mutuamente, tanto mais, tanto mais, que vedes, o dia se aproximar, o dia se aproximar, aquele que fez a promessa, aquele que fez a promessa, é fiel, é fiel, olha para quem está do seu lado, e fale, aquele que fez a promessa, é fiel, Jesus é fiel, Jesus é fiel, Jesus Cristo é fiel, é a renovação, nesta confiança, aquele que fez a promessa, é fiel, diácono, o tempo passa, Senhor, é fiel, mas tu não passas jamais, olha para Jesus, e fala, tu és fiel, Senhor, e eu confio, eu renova a minha confiança, e eu rendo, eu me rendo, Senhor Jesus, vamos cantar isso, Salete, eu me rendo, confiando no que estamos cantando, estamos diante daquele, que é, que foi, e que sempre será, levanta teus braços, para o Senhor, quem canta, eu me rendo, eu me rendo, canta com confiança, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, a ti, Jesus, eu me rendo, eu me rendo, canta a canção nova, eu me rendo, canta Mato Grosso, eu me rendo, canta Brasil, você que nos acompanha, para assistir, na canção nova, diante da tua, todos nos vemos, Senhor Jesus, presença, diante do teu, amor, diante da tua, grandeza, eu me rendo, eu me rendo, a ti, Jesus, eu me rendo, a ti, Jesus, vai chover, vai chover, chuva de bênção, do céu, vai chover, vai chover, chuva de bênção, do céu, só vocês, vai chover, vai chover, chuva de bênção, chuvas e bênção, faz chover, faz chover, faz chover, chuva de bênção, chuva de bênção, do céu, manifesta o teu poder, e solta a tua voz, a língua dos anjos, reza, povo de Deus, renova a tua confiança, nessa manhã, de domingo, reza com ousadia, com fé, levanta teus braços, solta a tua voz, vamos soltar um grande clamor, ao Senhor, nós renovamos a nossa confiança, Senhor, a canção nova, renova, Senhor, toda a confiança em ti, tu és o Senhor, desta obra, tu és aquele que conduz, o Monsenhor Jonas, a Luzia, o Eto, toda esta obra de Deus, tu és o Senhor, da missão, da canção nova, aqui no Mato Grosso, em toda a base a grande, Cuiabá, nós nos rendemos, Senhor Jesus, em todas as casas de missão, tu és o Senhor, confiamos em ti, Senhor Jesus, glória, Senhor, glória, exaltado seja, Senhor, reza mesmo, igreja, sopa a tua voz na língua dos anjos, levanta teus braços, com ousadia, diria, lamandará lamandara 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 lamandara, oria lamandara 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 lamandara, Eu queria pedir que a Luzia ficasse de pé, que o diácono se aproximasse. Na ousadia mesmo, Luzia, fica de pé. Eu queria que você e o diácono se aproximassem de Jesus nesse momento. Vamos diante do altar do Senhor, vocês dois, nesse momento. Nós acreditamos no poder da intercessão. Eu queria pedir, Luzia, que você tocasse sobre o altar do Senhor junto com o diácono. E todo o povo de Deus, soltasse a voz, a língua dos anjos. Vamos rezar mesmo por toda a canção nova nesse momento. Solta a tua voz, igreja, solta a tua voz, canção nova. Através do diácono, o senhor Correia e da Luzia, tocando neste altar. É o carisma, a canção nova que toca no momento em Jesus. Todos os sócios, evangelizadores, todos os contribuintes, Toda a família canção nova no Brasil. É o poder da intercessão, é o toque de Deus sobre nós. Sinta mesmo o Senhor tocar o teu coração. A Luzia, como mãe desta obra, toca no altar do Senhor. E o Senhor toca no teu coração. É um ato profético o que estamos fazendo. Não é brincadeira, é oração. É a graça de Deus. É o diácono, não é o sinho tocando. E é o Senhor tocando o nosso coração nesta manhã de domingo. Renovando a nossa confiança. Renovando a confiança de toda a canção nova. Do Monsenhor Jonas, do Eto. De todo o sistema canção nova de comunicação. De toda a TV, de toda a rádio, de toda a web. Dos consagrados, de toda a comunidade canção nova. Solta a tua voz, ministério de música. Vamos render graças ao Senhor. Nesses 20 anos a canção nova. Aqui em Mato Grosso, rendemos graças a Deus. Por esse carisma, por esse dom, por essa benção de Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor Jesus. E pra encerrar, vamos cantar. Faz chover, faz chover chuvas de benção. Canta isso, faz. Vai chover, faz chover chuvas de benção do céu. Vai chover, faz chover chuvas de benção do céu. Como o João Luiz lembrava no Twitter, agora há pouco. O Dom Bonifácio disse, quando a canção nova veio pra cá, que era o recorte do céu, aqui na terra. Queremos louvar pela vida do João Luiz, da Patinha. Na pessoa deles, todos aqueles que passaram por essa missão, eles bravaram este lugar. Eles bravaram este terreno. Eles bravaram este rincão. E esse Mato Grosso tão bonito. Tão quente, mas o povo coração tão quente como o clima daqui. Louvamos ao Senhor, pela coragem do Mons. Jonas, do Zieto, e enviar as primeiras missões pra cá. Não foi fácil. Com preocupações, com medos, mas da confiança maior do Senhor. Que bendizemos ao Senhor e todos os benfeitores dessa obra. Glória a Deus, Jesus. Os que já faleceram, os que já passaram por esta casa, membros da comunidade, comunidade de vida, aliança, os amigos, aqueles que foram e são a providência que Deus sabe. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre cada pessoa que passou por esta casa. Bendizemos ao Senhor por esta graça. Esta transmissão da nossa nova. Todo mundo. O João e a Fatinha acompanham lá de Portugal. E tanta gente do mundo inteiro acompanha conosco este momento aqui. De Cuiabá, no Mato Grosso. Agradecendo a Deus. Agradecendo a esta graça de Deus. Estamos diante do Senhor. Que a graça. Obrigado, Senhor. Que esta chuva de graça, chuva de bênção, recaia sobre todos. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe os nomes. O Senhor sabe cada um fez. O Senhor sabe a dedicação de cada um, Senhor. Ninguém que põe a mão na Tua obra. Ninguém que faz a alma por Ti. Não fica sem a bênção. Agradecemos, Senhor. Te bendizemos por esta graça e por esta missão. Louvado seja. Louvado seja, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo. Então, enquanto nós orávamos ainda uns pelos outros, o Senhor colocou no meu coração, você que está aqui, você também que está em outros lugares, porque foram muitas pessoas agraciadas com esta libertação do Senhor. Amém, Jesus. No seu coração, quando as pessoas não acreditam na sua conversão. Quando você já ouviu muitas vezes alguém dizer, eu não acredito que você se converteu. Eu não acredito na sua mudança. E essas palavras ficam indo e vindo no seu interior. com todo esse sentimento de tristeza, de que eu não tenho jeito mesmo, ninguém acredita em mim. Mas Deus acredita em você. Deus acreditou em você. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele acredita em nós. mesmo que você não acredite na sua mudança e na sua libertação. O Senhor continua a acreditar na sua mudança e na sua libertação. Amém. Então, bendito seja Deus por isto. Cademos juntos. Tão sublime sacramento, Adoremos neste altar, Pois o Antigo Testamento Deu ao conto seu lugar, Vem a fé por suplemento, Os sentidos completar, E ao eterno Pai cantemos, A Deus, E a Jesus, O Salvador, E a Jesus, E ao Espírito, Exalte-nos, Patrindade, Eterno amor, Ao Deus o reprindo temos a alegria do louvor, amém, amém. Amém.